Música Cumprimentamos a todos os papais do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Estamos iniciando mais um programa EBD na TV Este programa já é transmitido pela TV Cidade Esperança e Imperatriz Maranhão há 15 anos Essa TV Cidade Esperança aqui pertence à Igreja Evangelica Assembleia de Deus Cujo pastor presidente é o pastor Raul Cavalcante Batista Eu sou o pastor Luiz Henrique de Almeida Silva, pastor Henrique Se você deseja nos convidar, nós fazemos palestras de EBD Temos apostila, temos palestras para professores de EBD, superintendentes, diretores de EBD, obreiros Fazemos palestras sobre evangelismo, fazemos palestras sobre escatologia Fazemos palestras sobre missões, já fui missionário, pela graça de Deus abrimos oito igrejas Fazemos palestras sobre dons do Espírito Santo Deus me concedeu o dom de curas Então você nos convida e estaremos aí na igreja ministrando e aprendendo juntamente com os irmãos Também ministrando sobre o tema família, jogos, casais, idosos Então os irmãos nos convidem, entrem em contato conosco E nós estaremos aí juntamente com os irmãos aprendendo juntamente com os irmãos ministrando a palavra de Deus Ministrando em salvação de almas, curas, libertações, batidas do Espírito Santo Lembrando que a partir agora da semana que vem Eu já estarei, se Deus quiser, morando em Americana, São Paulo Então o meu DDD vai mudar para 19 Você também pode entrar em contato pelo e-mail HenriqueLHAS Arroba Hotmail.com HenriqueLHAS Arroba Hotmail.com Esse LHAS são as iniciais do meu nome Lembrando então que qualquer lugar aí do Brasil Vai ficar bem mais barato para a gente poder ir Porque avião de São Paulo para qualquer capital é bem mais barato E também em São Paulo e perto de São Paulo Nós temos o nosso próprio veículo Podemos ir no nosso próprio veículo Ou de ônibus Então os irmãos nos convidem E nós estaremos aí com todo prazer Aprendendo junto com os irmãos Nós vamos fazer tudo o possível para estarmos na primeira reunião ministerial No Belenzinho, ali com o pastor José Webton Na primeira reunião agora no mês de julho Nós estamos estudando neste trimestre Nas revistas da CPAD Com o tema O Tabernáculo Símbolos da obra redentora de Cristo O comentarista da CPAD deste trimestre É o pastor Elianai Cabral Hoje estaremos estudando a lição de número 11 Que tem como título O sacerdócio de Cristo E o Levítico Então hoje nós estaremos estudando Principalmente aí Hebreus, né Falando sobre A superioridade Do sacerdócio De Jesus Cristo Em relação ao sacerdócio Arônico Ou Levítico O escritório O escritório aos hebreus Ele mostra a superioridade de Jesus Em relação aos anjos Mostra em relação a Moisés Em relação ao sacerdócio Arônico Ou sacerdócio Levítico Então hoje nós vamos ver esta parte Nós vamos estudar sobre essa superioridade Do sacerdócio de Cristo Que é Segunda ordem de Melquisedeque Não é a segunda ordem Arônica Se Jesus fosse assumir algum sacerdócio Judaico, né Aí Quando ele esteve Aqui na Terra Ele não poderia Assumir o sacerdócio Arônico Porque ele não nasceu Descendente da tribo de Levi E também Não nasceu descendente Especificamente De Arão Ele não era descendente de Arão E para ser sub-sacerdócio Tinha que ser descendente direto de Arão Então como ele não nasceu na tribo De Levi Ele nasceu na tribo de Judá Veja bem que ele nasceu em Belém E José era descendente Do rei Davi Então Jesus humanamente Oficialmente Ele era filho de José Legalmente Foi adotado por José Já que Foi concebido pelo Espírito Santo Então legalmente Ele era descendente da tribo De Judá Nasceu em Belém Veja só Então ele não poderia ser sacerdote Da ordem de Arão Ou do sacerdócio Levítico Mas a Bíblia declara Que Jesus é Da ordem de Melquisedeque Um sacerdócio Diferente do Arão Melquisedeque Rei de Salém Rei de Paz Rei de Justiça Melquisedeque Sem genealogia Sem princípios Sem fim de dias Então nós vamos ver Alguns detalhes sobre isso E vamos ver que Jesus Era um sacerdócio Diferente E só Jesus É que era Do sacerdócio Melquisedeque Ninguém mais Foi E nem é Do sacerdócio Melquisedeque Como tem aí Um acentas por aí Dizendo que são Do sacerdócio Melquisedeque Todos nós Que aceitamos a Jesus Como Senhor e Salvador Aceitamos a Jesus Como Sumo sacerdote Da nossa fé Da nossa confissão Então Veja bem Todos nós Fomos chamados Como sacerdotes Todos que aceitam a Jesus Como Senhor e Salvador Nós somos sacerdotes Agora Jesus É o nosso Sumo sacerdote Então o cristão Ele é sacerdote E tem como Sumo sacerdote Jesus Cristo O sacerdote Arão intercedia Pelo povo Aqui na terra No tabernáculo humano O nosso Sumo sacerdote Está no céu Está à direita No Pai E intercede Por nós Ele continua Intercedendo por nós Olha que coisa Maravilhosa Então de muito Diferente Do sacerdote Nosso de Arão Que nunca Esteve no céu Intercedendo por ninguém Nunca Se assentou À direita Do Pai Olha só Nosso Sumo sacerdote Não Ele Ofereceu Não precisava Não precisava Entrar duas vezes Veja bem Arão Ele tinha que Levar o sangue No ovelho Sangue Que ia ser Oferecido Em seu favor Pelo seu pecado Porque ele era pecador Depois ele entrava Com o sangue De um bode Agora o sacrifício Pelo povo Olha só Jesus não Jesus não precisava Entrar duas vezes Ele precisava Entrar Para purificar O seu próprio pecado E nem purificar O santuário Porque ele entrou No céu Na presença De Deus No verdadeiro Tabernáculo Então ele não precisava Purificar O tabernáculo E nem precisava Oferecer Sacrifício Por si próprio Porque ele nunca Pecou Então ele entrou Uma única vez Olha aí Ele entrou Na presença De Deus Levando Espiritualmente O seu sangue Derramado Na cruz do calvário Por nós É o poder De Deus Que tira o pecado Do mundo Então olha só O sacrifício dele É único É perfeito É suficiente É eterno E o seu sacerdócio É eterno Não é um sacerdócio Que passa de pai Para filho Mas é eterno É um só E nunca Ele morrerá Olha só Não há substituto Então ele é A perfeição Jesus é Deus E veja então Que Jesus está À direita Do pai Nenhum outro Sacerdócio Tem um sacerdote Que pode se assentar À direita De Deus Olha Só Jesus Filho de Deus E é Deus mesmo Veja que Arão oferecia Sangue de bólogos Ovelhas Ainda ovelhos E animais Jesus ofereceu O seu próprio Sangue Olha Um animal Ele não escolhe Morrer por alguém Já Jesus Escolheu A vida Por nós Veja só Bem diferente Bem superior É uma pessoa Que morreu por nós Não foi um animal No sacerdócio De Arão Ninguém Era salvo Então sangue Encobria O pecado Ninguém Era salvo Não havia Na verdade Nenhum legítimo Arrependimento De pecado As pessoas Não mudaram Não nasciam De novo Deus procurava Era o arrependimento Do pecador Não era o sacrifício Que ele fazia Deus não estava interessado Em sangue de bólogos Ou reis Em sacrifício De animais Deus estava interessado No arrependimento Sincero Do pecador Quando ele levava A oferta A ser sacrificado Mas eles não se arrependiam Apenas estavam pagando Compravam Uma ovelha Ou um pombo Ou faziam De comprar Um bolo Matavam a fazer Ou faziam em casa Levavam Por quê? Um sacrifício Que não era aceito Por Deus Porque não havia O arrependimento Na pessoa Veja só Se você lê Lá em Jeremias Deus diz Eu pedi Para vocês Algum sacrifício Algum holocausto Veja bem Antes Do tabernáculo Deus não pediu Nenhum sacrifício O povo Era para se encontrar Com Deus E Deus morar Dentro de cada um Mas eles Ficaram com medo Com pavor De Deus E colocaram Moisés Como intercessor Perderam a chance De Deus Morar dentro de Deus Era um bom Nascimento Mas eles tiveram Ao invés de ter Temor Tiveram Foi medo Porque Estavam em pecado E não queriam Mudar de atitude Olha só É isso que aconteceu Lá em Jeremias Nós vamos ver Que Deus diz Olha Eu vou mudar Tudo isso Eu vou colocar Dentro de vocês As minhas leis Não mais Em tábua de pedra Mas nas tábua Do seu coração Eu vou escrever Dentro de você Eu vou colocar Meu espírito Dentro de você Que é a promessa De Deus De um novo Nascimento Mas através De que? De um novo Sacerdócio Sacerdócio De Cristo Então quem aceita Jesus como Senhor E Salvador Não importa Se é judeu Se é gentil Qualquer pessoa Agora tem acesso Então aceitou Jesus como Senhor E Salvador Tem um novo Nascimento Morreu Para o passado Para o pecado A semente do pecado E o ele Adão morre E ele nasce De novo Agora da semente De Deus Que é a palavra De Deus Que provoca Em nós A morte Para o pecado E nós Nascemos De uma nova Semente Semente de vida Eterna Nascemos Para vivermos Para Deus Como filhos De Deus É um novo Nascimento Olha as coisas Várias passaram Tudo se fez Novo Então nós Saímos Do reino De Satanás Entramos no reino De Deus Saímos Saímos Do reino Do pecado Das trevas Entramos Para o reino De santidade De luz Então a nova Vida 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 Com Deus Esse é o novo Nascimento Que ninguém No antigo Testamento Experimentou Porque só Se experimenta Isso Quando se aceita Jesus Como o único Senhor e Salvador Então o Espírito Santo Tem que morar Dentro de nós E nós Somos Transformados Mudados Morremos E nascemos De novo Por isso Que o sacerdócio De Cristo É perfeito Porque ele Transforma A pessoa Ele muda Por dentro No novo Nascimento A mudança Começa De dentro Para fora Já no antigo Testamento Na lei A pessoa Tentava mudar Fora Tentando Atingir o objetivo De mudar Dentro Mas não conseguia Porque a lei Condemava Ao invés De salvar A lei mostrava Revelava O pecado E não A salvação Já Jesus Cristo Pela graça Transforma-nos Por primeiro Por dentro E aí nós vamos Mudar Do lado de fora Tem gente Que não consegue Nunca mudar Do lado de fora Muda só Lá de dentro Então é preciso O que? Dar lugar Dar permissão Se submeter Ao Espírito Santo Porque o fruto Do Espírito Santo É colocado em nós E ele tem Nove qualidades Quanto mais Mais espaço Você der Para o Espírito Santo Mais você Vai ser Transformado Olha só De glória Em glória Mais parecido Com Cristo Então nós vamos Sendo transformados Quanto mais espaço Dermos para o Espírito Santo Porque o fruto Do Espírito Está em nós E as qualidades Desse fruto Vão se desenvolver Mas nós temos Que permitir Temos que Nos submeter Ao Espírito Santo Então cada dia Nós vamos crescendo Na graça E no conhecimento De nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Vamos então A leitura Bíblica e Classe Que está no livro De Êxodo 28 1 Levítico 8 22 Em Deus 7 23 E 1 Epístola de Pedro 2 Versículo 9 Vamos ler então Depois De permanecer Mas este Porque permanece eternamente E tem um sacerdócio Perpétuo Portanto Pode também salvar Perfeitamente Os que por eles Se chegam a Deus Vivemos sempre Para interceder por eles Porque nos convinha Tal sumo sacerdote Santo Inocente Imaculado Separado Dos pecadores E feito mais sublime Do que os céus Que não necessitasse Como sumo sacerdote De oferecer cada dia Sacrifícios Primeiramente Por seus próprios pecados E depois Pelos do povo Porque isso fez ele Uma vez Oferecendo-se A si mesmo Porque a lei Constitui Sub-sacerdotes A homens fracos Mas a palavra Do juramento Que veio depois da lei Constitui Ao filho Perfeito Para sempre Mas vós Sois a geração eleita O sacerdócio real A nação santa O povo adquirido Para que anuncieis As virtudes Daquele que vos chamou Das trevas Para sua maravilhosa luz Glória a Deus Aleluia Então nesta leitura Que é um resumo geral Falando sobre a superioridade Do sacerdócio de Cristo Em relação ao sacerdócio Levítico Ou de Arão E seus descendentes Então nós vamos estudar Mais detalhadamente Dentro então desta lição Sobre esse tema Lembrando a cada irmão Que se nós Fossemos estudar Todo um trimestre Só desta lição Ainda seria pouco Então é muito assunto Aqui Muita coisa Para estudarmos Dentro de uma só lição Neste trimestre Nós temos aí Várias lições Assim Que nós poderíamos Dentro de uma lição Estudarmos o trimestre Todinho É muita coisa A palavra de Deus É muito rica Então vamos procurar aí Sintetizar Resumir o máximo possível A lição Para nós podermos Aí pelo menos Cinquenta minutos Uma hora E ministrarmos Esta aula Seria bom Que os professores Pedissem ao diretor De escola Superintendente Que desse mais tempo Cantasse Menos hinos Temos que fazer Alguma coisa Para aumentar um pouco O tempo de aula Pelo menos Para uma hora De aula Então você Converse direitinho Com o diretor Superintendente Da escola Mico-Domenical Pastor Tentem Aumentar um pouco Esse tempo de aula Porque realmente Os assuntos Ocupam muito tempo Vamos ver então A introdução Que diz Há uma relação especial Entre o sacerdócio Levítico E o sacerdócio Cristão Enquanto o Levítico Foi estabelecido Em Arão O do Novo Testamento Foi estabelecido Em Cristo Segundo a ordem De Melquisedeque Nesta lição Veremos Como se deu A escolha Dos sacerdotes Do Antigo Testamento Veremos também A importância De suas vestimentas Como sinal De autoridade Para o serviço divino E finalmente Mostraremos Por que o sacerdócio De Cristo É superior Ele é O sumo sacerdote Efeira Olha nós vamos ver aí Que a escolha Dos levitas Da tribo de Levi Foi dada aí Quando Do episódio Lá do Bezerro de Ouro Que Moisés Diz Quem está comigo E a tribo de Levi O acompanhou Para Negar A idomatria Para combater A idomatria E passaram Então a defender As coisas De Deus Defender A ordem De Deus A lei Que Deus Havia dado A eles E dizia Que Não Não terás Outros Deuses Diante De mim Não farás Para ti Mais de escultura Nem semelhança Alguma Do que existe No céu Ou na terra Não te prostrarás Diante Dessas imagens Então olha só É a idomatria Então Lá você encontra Isso em Êxodo Capítulo 20 Então olha só Eles transgrediram Moisés Estava no monte Quando Deus Destruiu Olha Teu povo Chamou de teu povo O coração O povo era de Deus Mas Deus Diz para Moisés O teu povo Transgrediu Já a lei Estou entregando A lei E o povo Já transgrediu Já estão adorando Miserra Então Moisés Desce Quebra as tábuas Nós sabemos Que depois Ele volta Novas tábuas Agora Ali vai ser escrito Novamente Por Deus A lei Mas veja bem Que o povo Transgrediu E ali os levitas Então Que Entram Para defender Então A lei A obedecerem A Deus A ajudarem A Moisés Então ali Eles são Escolhidos Por Deus Para serem Separados Para a obra De Deus Principalmente No que Tem a ver Com o que? Com o tabernáculo Com A ajuda As pessoas Para se chegarem A Deus Aí O sumo Sacerdote Arão Foi escolhido Quando Foi escolhido Quando teve Aquele episódio Onde a vara De Arão Floresceu Coré Ou Corá E os seus Sengidores Ali Sua família Se rebelaram Contra Moisés E Arão Pensando que Moisés Estava escolhendo Arão Porque era Seu irmão Ou seja O acusante De nepotismo Então Moisés Pega a vara De cada Uma ali As tribos De Israel Leva lá Diante Do tabernáculo No outro dia De manhã Ele recolhe As varas Cada vara Tinha um nome De cada líder E da tribo De Levi A vara De Arão Que foi colocada Então A vara De Arão Cresceu Floros E até Nasceu Amêndoas Era uma A vara De amendoeira Assim Deus Então Estava dizendo Eu escolhi Arão Para ser Sumo Sacerdote Então Olha só Arão Era da tribo De Levi A tribo De Levi Foi escolhida Por Deus Para Trabalharem No Tabernáculo Agora Para ser Sumo Sacerdote E Sacerdote Só podia ser Arão E seus Filhos Olha só Descendente Direto De Arão Para ser Sumo Sacerdote E sacerdote Agora Levitas Estão Da tribo De Levi Por exemplo Os Coatitas Eram da tribo De Levi E eles Tinham o cargo De Transportarem Olha só A arca Candelado Mesa da proposição Altar de incenso Ali Altar de holocausto A pia Tudo Era o que? Coberto Os sacerdotes Entravam Lá dentro Corriam Com as cortinas E depois Com pano azul Cada coisa Que tinha ali Seus utensílios Tudo Aí depois É que os Coatitas Entravam E os varais Estavam lindos Seguravam E carregavam E carregavam Sem olhar para a arca E depois Colocavam Um pano azul Era assim Que era feito Eles não podiam Ver a arca Não podiam Tocar na arca Mesmo os sacerdotes Porque só Arão E Arão Antes Como Moisés Falava com Deus Ali Na tampa do Proceatório Arão pensou Que podia entrar Todo dia lá E Deus Diz para Moisés Falava com o arão Para não ficar entrando E saindo Do santo Dos santos Não Senão ele vai morrer Olha só Eles só podiam Entrar ali Um dia por ano No dia da expiação Fora disso Quando houvesse o que? Mudança A nuvem Se movia E eles Montavam o tabernáculo E Serviam para outro lugar Aí sim Tinha que entrar Para poder Tapar ali Com a cortina A arca da aliança E depois Os patitas Carregavam Até onde a nuvem Parasse Aí eles montavam Tudo de novo Aí você fala Mas e limpeza? Sim Se fosse preciso Ter limpeza Ali Arão mesmo Fazia no dia Da expiação Porque ele Entrava ali E Se fosse necessário Outro dia Ele teria que fazer isso Cobrir tudo Chamar os patitas E eles poderiam Limpar Mas Não temos na Bíblia Explicando isso Claramente Só temos explicando O que eles faziam Eles cobriam Como velho a arca Cobriam um pano azul Depois os patitas Pegavam e carregavam a arca Quando eles tinham que mudar O acapamento de lugar Então nós vamos ver Que quando Arão morreu Moisés subiu o monte Levou Arão E levou Eleazar Junto com seu filho Mas ele Já tinha morrido Nadab e Amiú Então ele coloca Eleazar Pega as roupas De Arão Veste Eleazar E Eleazar Passa a ser Um sacerdote Do lugar do seu pai Então tinha que ser Assim Quanto a roupa Do sacerdote Ele usava Uma roupa Toda branca Parece assim Uma camisola Um camisão Um camisolão Uma coisa assim Você vê na figura Que nós mostramos Então eles usavam Essa roupa Tanto ele Como seus filhos Agora quando ele ia ministrar Ele tinha que usar Uma roupa especial E você vê aí A figura São várias coisas Na roupa Que nós vamos estudar Sobre isso Durante a lição E você vai reparar Que as cores Da roupa de Arão São as mesmas cores Do tabernáculo Então ele usava aí Um colete azul E você vai vendo aí As cores são as mesmas E também Material Como ele tinha ali Que entrar No santo dos santos Na presença de Deus Porque ele tinha lá Uma arca Revestida de ouro E a tampa Do boxeatório Toda de ouro Então na roupa De Arão Tinha ouro Olha só Tudo Combinando Com o tabernáculo E nós vamos ver aí O êfode Vamos ver aí A túnica O cinto Sininhos Romano Tudo isso na roupa Do sumo sacerdote Vamos ver Na cabeça A mitra Uma faixa aí De ouro Dizendo Santidade ao Senhor Então tudo aí Tem os seus detalhes Tudo aí tem o seu significado E nós vamos ver Mais detalhes na lição Mais importante Entendemos Claramente Então Que o sacerdócio De Arão Era imperfeito E o sacerdócio Especiais Os levitas Subtópico 3 A consagração sacerdotal Tinha um só propósito No topo 2 Nós temos Vestimenta sacerdotal Para o serviço Subtópico 1 Simbologia Da vestimenta sacerdotal Subtópico 2 A túnica Chamada Éfode E Subtópico 3 O urim Itumim No topo 3 Nós temos O sacerdócio De Cristo Subtópico 1 Um novo E perfeito Sacerdócio Subtópico 2 Jesus trouxe Salvação perfeita Subtópico 3 Jesus O mediador De uma melhor Aliança Vamos aí então O topo Número 1 Que tem como título A escolha Dos sacerdotes Subtópico 1 Os sacerdotes Precisavam pertencer A tribo de Levi Subtópico 2 Características Especiais Dos levitas Subtópico 3 A consagração sacerdotal Tinha um só propósito Então Deus escolheu A linhagem sacerdotal Levítica E não Moisés Essa escolha Indicava a soberania Do Senhor Para designar Obreiros Para a sua obra No ministério cristão Por meio do Espírito Santo Deus é quem eleve Líderes para o ministério Atos 13 2 Então é importante entender Que não foi nepotismo Não foi Moisés Quem escolheu Arão Quem escolheu Os levitas Mas foi Deus Então através Do que? De uma atitude De um Se colocar À disposição De Deus Os levitas Se colocaram À disposição De Deus No episódio Um desejo de ouro Então Deus escolheu Os levitas Depois Arão Se dispôs A ajudar Moisés Quando Moisés Foi ao Egito Não foi? E também Arão estava Sempre ajudando Seu irmão Em tudo Então ele estava Se dispondo Se colocando Na posição De céu De ajudante Então Deus Escolheu Arão Para ser Sumo sacerdote Então a escolha Foi de Deus Não foi de Moisés Então Arão É escolhido No dia lá Aquelas varas Foram colocadas E a vara De Arão Floresceu Então Deus Estava colocando Arão Como sumo sacerdote E também Os filhos de Arão Não foi Arão Que colocou Em Moisés Foi Deus Quem disse o nome Um por um Que seriam Sacerdotes Subtopo Um sacerdote Precisava Pertencer A tribo De Levi O altíssimo Ordenou Que Moisés Contasse Os filhos De Israel Excetuando A tribo De Levi Afim De que os Levitas Se encarregassem Dos ofícios Do tabernáculo Números 1 49 50 E 3 6 Assim O sacerdote De Levi Obteve Uma posição Proeminente Entre as demais Tribos De Israel Números 1 52 53 Veja bem A posição Proeminente Aqui Quer dizer Uma posição Diante de Deus Nem sempre A posição Diante de Deus Para os homens É a melhor As vezes A pessoa acha Que a posição Melhor É ter Dinheiro Fazendas Carro Mansões E para Deus A posição Melhor É quem É escolhido Para ficar Mais próximo De Ele Tem muita gente Confundindo isso Hoje Então Cuidado com isso Isso é Teologia Da Prosperidade Os Levitas Só tiveram 48 Cidades De possessão Em toda A terra De Israel E dessas 48 Seis Eram Cidades De refúgio Onde Se refugiavam As pessoas Que sem Querer Não foi Premeditado Mas sem Querer Mataram Alguém Por exemplo Foi caçar Atirava Uma flecha No animal Não acertava E acertava Uma pessoa Que estava lá Atrás Ele não tinha Visto Essa pessoa Então Ele não foi Culpado Da pessoa Morrer Então Ele tinha Que correr Para a cidade De refúgio Para que os Parentes Daquela pessoa Que morreu Não o matasse Para se vingarem Então ele corria Para lá E ele ficava Nessa cidade Até O sacerdote Morrer Aí então Ele poderia Sair livre Mas não poderia Ser morto Por ninguém Características Especiais Dos Levitas Aqui destacaremos Duas características Especiais Dos Levitas A primeira O chamamento Específico Para o serviço Do tabernáculo E a segunda A unidade Pois todos Falavam a mesma língua Defendiam o mesmo comportamento Mantinham a mesma fé Ambas as características Apontam para a importância Da unidade Da igreja A igreja local É o corpo de Cristo Portanto O chamamento E a unidade São a sua marca João 17 20 e 21 Então aqui Olha Os sacerdotes E até o subsacerdote E os Levitas Andaram tudo Com uma túnica branca Tudo com uma roupa Vamos falar assim Um camisolão branco Batendo até os pés Todos andavam Com uma roupa igual Não tinha distinção Entre eles Agora na hora De ministrar É que colocavam Uma roupa especial Mas na hora Que não estavam Ministrando no tabernáculo Todos se vestiam De igual maneira Então não tinha Maior Menor Todos Estavam unidos Em torno De fazer Uma obra para Deus Então assim que deve ser A igreja toda Deve estar unida Pensando em ganhar almas Todos unidos Para ganhar almas Esse é o objetivo Da igreja Se todos se unirem Para ganhar almas Vai haver o que? União na igreja Não pode um grupo Querer se divertir Enquanto outro grupo Quer evangelizar Não pode um grupo Ficar assistindo cultos Enquanto outro grupo Está interessado Em cultuar a Deus Em adorar a Deus Então todos Devem ter o mesmo objetivo E sempre o objetivo Deve ser esse Ganhar almas Crescimento Do reino de Deus Edificação De todos Então o objetivo É sempre Ter o povo Tirado Do mundo E A disposição De Deus Para trabalhar Para Deus Lembrando que ali Moisés era o líder E todos aqueles Que tentaram Se rebelar Contra Moisés Se deram mal E foi Deus mesmo Quem os repreendeu Nós vamos ver Até os seus irmãos Se rebelaram E milhares Ficou letrosa Por causa disso E vamos ver aí Coréia O Corá Vamos ver Terra se abrindo Engolindo As pessoas Vamos ver Pessoas morrendo De pragas Então Deus mesmo Entrava a favor Do líder Que ele escolheu Então líder Você não pode Você ficar Perseguindo as pessoas Não pode você Querer ser vingado As pessoas Então é Deus Que faz isso Então olha só O líder Ele é o líder Chamado por Deus Então ele está tranquilo Deus chamou Não persiga as pessoas Quem tem que defender você É Deus Não é você Que vai se defender Nem você Que vai se vingar A si mesmo Sultórico 13 Então A consagração sacerdotal Tinha um só propósito Os sacerdotes Foram consagrados Para servir No tabernáculo Separados pelo E para o Senhor Não podiam executar Outra atividade Que fugisse A esse propósito Números 1 50 e 3 12 Logo o método De Deus Para os obreiros Do Novo Testamento Não é diferente Os obreiros Do Senhor Não se embaraçam Com o negócio Desta vida Segundo Timóteo 2 4 Ratificando Esse princípio Nosso Senhor Declarou Que o vocacionário Para a terra Não pode olhar Para trás Lucas 9 62 É preciso olhar Para a frente E fazer a obra divina Com perseverança E fé Hebreus 10 31 Este é um grande Problema que existe Hoje na igreja Mas grande mesmo Nós temos Vários pastores Que estão Trabalhando Secularmente E aí Não conseguem Achar tempo Para visitar As ovelhas Não conseguem Achar tempo Para evangelizar Não conseguem Achar tempo Para jejuar Não conseguem Achar tempo Para estudar a Bíblia Não conseguem Achar tempo Para orarem Pelo menos aí De 2 a 3 horas Por dia Não temos Obreus Fazendo isso Por quê? Porque estão Trabalhando Para se sustentarem Mas o princípio Bíblico É esse Olha Os levitas Qual é a sua herança? Deus Ah, mas todos Vão herdar Muitas terras Então, pois é Mas nós Só vamos herdar Essas poucas cidades Aqui 48 cidades Das 48 Seis São cidades De refúgio E também 1,5 km Só De extensão Ali Essas cidades Com o seu Arrabalde O seu Suas terras em volta Só 1,5 km De diante em volta Olha só Então eles tinham Pouca possessão Deus não queria Que eles Ficassem ocupados Com as coisas Materiais Terrenas Mas eles Deviam se ocupar Com as coisas De Deus Então eles Trabalhavam Para Deus E Deus Sustentava Todos eles Aí das ofertas Lá Eles Comiam Daquilo Que o povo Dava Para Deus Então deve ser assim Quem alimenta O servo de Deus O povo de Deus Olha só Mas a pessoa Está dando É para aquele servo De Deus Não Está dando Para Deus Se você Está dando Diz Para um pastor Você está dando Diz Para a pessoa Errada Se você Está dando Oferta Para um pastor Você está dando Oferta Para a pessoa Errada Você dá As coisas Para Deus Quando você Dá o seu Diz Para a sua Oferta É para Deus Aí Deus Vai dar Ao seu Céu Veja só Não vá pensar Que você está Dando para aquela Pessoa Tem muita Gente Confundindo isso Não faça isso Ah eu vou Parar Da Diz Porque aquele Pastor Comprou O carro Aquele Faz O seu Que Com o Dinheiro Veja bem Você não está Dando dinheiro Para o pastor Você está Dando dinheiro Para Deus Agora o que o pastor Vai fazer Com o dinheiro Que você Deu É Deus Que vai Permitir Ou não É Deus Que vai Cuidar disso Ou não Você Não tem Nada De se Meter Com isso Você Está Dando O seu Dinheiro Para Deus Você Está Cumprindo A sua Parte Dando O seu Diz Sua Oferta Para Deus Agora você Pode ajudar Pode Chega o pastor Vamos fazer Evangelismo Aqui Vamos gastar Um dinheiro Investindo Aqui Nisso Nisso Pode Pode Ele é Obrigado A ceder Não Ele vai Ter a orientação De Deus A opção De Deus Sobre ele Ele vai Decidir O que fazer Onde direcionar Esse dinheiro Ele tem Ele tem Um conselho Que Vai aconselhar Onde Ele vai Usar Esse dinheiro Então Vimos Que existe Um princípio De Aquele Que vai Fazer A obra De Deus Viva Dessa Obra De Deus Viva Daquilo Que Deus Vai dar Para ele É Deus Que vai Sustentar E é assim Que eu vivo Eu vivo Daquilo Que Deus Manda Na minha Conta Eu estou Três anos Sem emprego Secular Eu entreguei Para Deus A minha vida E Ele tem Sustentado Eu não devo Nada Para ninguém Vivo Com um pouquinho Vivo Falta De vez em quando Cadinho Vai passar Fome Nunca passei Então Deus Ele cuida De mim Ele manda Tem gente Que eu nem conheço Aí manda Lá Que eu Na minha Conta No dia De eu pagar Minhas contas Sempre aparece Alguém Que vai Suprir Essa necessidade Agora Essa pessoa Está dando Para mim Não Está dando Para Deus Aí Deus É que está Me dando Para poder Suprir As minhas necessidades Vamos Subtópico 2 Vestimenta sacerdotal Para o serviço Subtópico 1 Simbologia Da vestimenta sacerdotal Subtópico 2 A túnica Chamada Éfri Subtópico 3 O brin E tunic Subtópico 1 Simbologia Da vestimenta sacerdotal O capítulo 2 O capítulo 28 O capítulo 28 O capítulo 28 de Êxodo Descreve a vestimenta sacerdotal Para o serviço No tabernáculo A vestimenta Tinha características Especiais E cerimoniais Pois servia De glória E ornamento Do ministério Êxodo 28 2 A vestimenta Era um símbolo Da autoridade sacerdotal Além de despertar A atenção do povo Marcava o caráter divino Do serviço Então aqui vai falar Para nós Já que todos nós Somos sacerdotes É assim que era o cristianismo Se aceitou Jesus Passa a ser sacerdote Então sacerdote Se veste com as demais pessoas Não Todos os sacerdotes Possuem uma vestimenta própria Para exercer o seu sacerdote Então todo crente Tem que ter Deve ter Uma vestimenta própria De um crente Olha bem Outro dia eu falei Com uma pessoa A pessoa falou sobre As vestes E eu disse para ele assim Olha É o seguinte Você tem a sua igreja Basta Acostuma em sua roupa Agora pedindo uma coisa Você entra em todo lugar Com essa roupa sua aí Eu entro em qualquer lugar Com a minha roupa de crente E todos vão perceber Que esta roupa É uma roupa decente Eu posso então Representar Deus Com a minha roupa Em qualquer lugar Que eu estiver Agora você pode Entrar Por exemplo Em uma repartição pública Você pode entrar Em qualquer igreja Com a sua roupa Você pode entrar Na casa de qualquer pessoa Com essa roupa Então você está realmente Representando Deus Com essa roupa Então nós devemos olhar isso É importante Olhando aqui Para a nossa lição Então a roupa ali Servia de glória E ornamento Então demonstrava Servo de Deus Demonstrava a glória De quem? Da pessoa Não A glória de Deus Sobre ele Ornamento o que? Embelezamento Então a roupa Bonita Agora tem gente também Que exagera Nós temos isso aí Vários pregadores Cantores Que estão exagerando Também na roupa Então não é para você Brilhar Quem tem que brilhar É Deus Então a roupa decente Quem brilha é Deus Se está exagerado Quem vai brilhar é você Também não pode Subtópio 2 A tônica chamada Éfuge Êxodo 28.4 Era uma espécie De avental sem manga Que cobria a frente E as costas Unido por tiras Em cada ombro E por um cinto Êxodo 28.6 A ombro As tiras tinham Engastes de ouro Com pedras de ônibus Em cada uma Tinha a gravação Dos homens Dos filhos de Israel Dos engastes de ouro Dessas pedras Pendia o peitoral O éfuge Descia Um pouco abaixo Da cintura Por cima da tônica De linho Até os pés Do sacerdote Por levar Sobre os homens Dos filhos de Israel O sumo sacerdote Constituía-se No mediador Do povo Diante de Deus Eu coloquei Para você Então Essa figura Você vê Essa túnica Portada Essa túnica Branca Você vê Era a roupa Normal Sacerdote De todos os levitas Então o sacerdote Usava essa túnica Por cima Dessa túnica Ele colocava Sobre a pele O manto Do éfuge Azul Viu ele direitinho Que é um cinto Você vê o cinto Logo à direita Também Como é que era o cinto Aí por cima Dessa roupa Vinha O éfode Ou a estola Ou o manto Aí você vê aí A esquerda Aí está o éfode Era uma espécie De um colete E Olha só Tinha nas suas roupas Aí o romano E tinha sininho Então quando ele andava Esse sininho Balançava E fazia barulho Olha Na sua cabeça Tinha aí A mitra Está vendo E com a faixa de ouro Placa de ouro Aí a mitra Separava ao Senhor Com santidade ao Senhor Estava escrito aí Na plaquinha Olha Nos seus ombros Tinha essas pedras aí Pedras de ondo Ou lágata Seus ombros Com engaste de ouro Aí As armaduras de ouro Para colocar pedra E tinha o peitoral Aí umas doze pedras Simbolizando as doze tribos de Israel Então você vê aí Bem direitinho O que é que tinha na roupa Do sumo sacerdote Isso aí é a roupa Do sumo sacerdote Agora nós vamos ver aí Que Do lado direito Do lado esquerdo Parecia que tinha assim Dois bolsos E tinha aí Duas pedras O urim E o tumim Que nós vamos falar agora Então vamos falar agora Sobre urim e tumim Que São famosos Então vamos ver aí Subtópico três Urim e tumim Provavelmente Era uma forma De lançar sótos No antigo testamento O povo de Deus Peguia a orientação divina Para tomar Cada decisão Importante Números 26 55 e 56 Para isso Recorria-se A urim e tumim No hebraico A expressão Significa Luzes e perfeições Eram pedras Colocadas Provavelmente Sobre o peitoral Do sumo sacerdote Representando a vontade De Deus Numa pedra A resposta positiva E na outra A resposta negativa Como a gente pode ver Lá em Êxodo 2.63 E Neemias 7.65 Os subsacerdotes Só tomaram As pedras Do urim e tumim Em casos Muito especiais 1 Samuel 28.6 No novo testamento É relatada Uma prática Semelhante Ao urim e tumim Na escolha Do sucessor De Judas Iscariotes Atos 1.26 Então veja Que parece Fazer assim Um lançar sótos Vamos ver aí O que vai dar Mas veja bem O urim e tumim Era utilizados Para se saber A vontade De Deus Não era para Decidir Alguma coisa Sem importância E nem Achar que Era ali A sorte De alguém Ganhar Era nada disso Era usado Para se decidir Sobre a nação Israel O rumo Da nação Então olha só Pode ver até Que Saúl Queria que Ele se usasse Mandou consultar O urim e tumim Se ele ia para a guerra Ou não Então nós vamos ver aí Que as consultas Ao urim e tumim Sempre são coisas Importantíssimas E se buscando o que? A direção De Deus Não é? Vamos ver aqui O que vai dar E esconder aqui Nas costas As pedras A pedra que aparecer Pelo que tudo indica Pode ser que Se consultava a Deus E Deus Dizia Através das pedras Qual era A atitude A ser tomada Então Por exemplo Eu vou para a guerra Então A pedra Chamada Luzes Vai brilhar Se eu não devo Ir para a guerra Então A pedra Perfeição É que vai brilhar Então era Mais ou menos Isso que acontecia Algum ser humano Pode fazer uma pedra Brilhar? Não Então era Deus Que fazia Então olha só É uma coisa De Deus Uma orientação Que Deus dava Quando? Quando não havia Uma resposta Direta de Deus Para um profeta Seu Para um rei Na verdade Era para se consultar Um profeta Mas o que acontecia Às vezes Não se tinha Um profeta Que poderia Ser usado Por Deus Então Ia se consultar Por Itumim Na época de Esra E Elias Nós não temos ali Um profeta Como Elias Samuel Eliseu Não tinha um profeta Assim Então Queriam consultar O que? Por Itumim Saúl Como Estava aí Naquele período Contra Samuel Uma guerra Entre eles E Saúl Estava Desviado Ao invés De consultar Samuel Ele queria consultar Por Itumim E Deus Nem respondeu Para ele Porque Tinha um profeta Não precisava Ele consultar O Itumim No Novo Testamento Nós vemos os apóstolos Então Escolhendo Matias Ali Para ser Um dos Apóstolos Porque faltava um Quando Judas Então Se suicidou Judas Morreu Enforcado A água Quebrou Ele caiu Arrebentou Estômago Por lá na pedra E ali Morreu Então Judas Tomou a atitude De se matar Isso é Assassinato Isso é Ir para o inferno Mas nós vamos ver Que eles queriam saber O que? A vontade De Deus Não era A vontade Dos homens E nenhuma coisa Assim Colocada Assim Vamos ver O que que dá aí O que der Nós aceitamos Não Eles estavam Buscando A direção De Deus A partir dali O que que vai acontecer? Eles vão ser Batizados Do Espírito Santo E eles vão entender Que a partir daí O Espírito Santo Vai direcioná-los Para aquilo que Deus quer Não precisa tirar sorte Mais Tanto é Que nós vamos ver Paulo sendo impedido Do Espírito Santo De ir a certos lugares Chamado para ir a outros lugares Então começou a ser o que? Direcionado Pelo Espírito Santo A Bíblia diz Olha Jesus foi conduzido Pelo Espírito Santo Ao deserto Olha aí Conduzido Então o Espírito Santo Nos conduz Nos orienta Nos move Dentro do plano de Deus Nós queremos saber O plano de Deus Vamos jejuando Orando Estudando a Bíblia Fazendo a obra de Deus E ele vai nos direcionando O que fazer E como fazer Vamos então Ao terceiro tópico Lembrando aos professores Que esse terceiro tópico É o mais importante da lição É onde vai mostrar A superioridade Do sacerdócio De Cristo Em relação ao sacerdócio De Arão Então esse subtópico 3 Nós temos aí O sacerdócio De Cristo Subtópico 1 Um novo e perfeito Sacerdócio Subtópico 2 Jesus trouxe Salvação perfeita Subtópico 3 Jesus o mediador De uma melhor aliança Então a origem Do ofício sacerdotal Remonta Melquisedeque Rei de Salém Hebreus 7 1 E posteriormente A Arão Da família de Levi Exo 29 30 No antigo testamento A função sacerdotal Restringia-se A tribo Levita Já no novo testamento O senhor Jesus No Calvário Ergue-se Como sub-sacerdote Da ordem de Melquisedeque Superior A ordem de Arão Então veja bem Qual o primeiro sacerdócio Na Bíblia? De Melquisedeque Não é o primeiro de Arão Então Melquisedeque É sacerdote Do Deus Altíssimo Está escrito em Gênesis Então ele se encontra Com Abraão E veja bem Ele abençoa Abraão Ele recebe Dismo de Abraão Olha O de Abraão Ia nascer o que? Isaac Jacó Ia ali Depois de Jacó A igreja Levi Aí de Levi Que nasceria o que? Um rão E tinha um rão Que nasceria o que? Arão Então ele é descendente De Abraão Então ele estava Nos ombros de Abraão Vamos dizer assim Assim que a Bíblia diz Que ele é descendente De Abraão Se Abraão Deu dismo a Melquisedeque Quem é maior? Abraão ou Melquisedeque? Então quem recebe dismo É maior Outra coisa Se o sacerdócio De Melquisedeque Recebe dismo De Abraão Olha só Nós vamos ver Que Abraão É o pai da fé E o pai da nação De Israel Se ele dá dismo A Melquisedeque Ele está dizendo Que Melquisedeque É o sacerdote Do Deus Altíssimo E é superior Ao que é o sacerdócio Veja só Então quando Arão É escolhido Para ser Sub-sacerdote No trabalho Do tabernáculo Olha só Melquisedeque Não era só De um tabernáculo Era de todo mundo Ele era Sub-sacerdote Naquela época Que ele existiu ali Veja só Já Arão Não É só Do povo de Israel E só Para o assunto Do padernáculo Veja só Entenda isso aí Então Melquisedeque É superior em tudo A Arão Então Jesus Quando é escrito A carta aos hebreus O autor Lembra os judeus Sobre isso Diz Vocês parecem Que não estão lendo A Bíblia Não estão estudando Não estão entendendo Que existe um sacerdócio Superior ao de Arão Que é o de Melquisedeque E é desse sacerdócio Que vem Jesus Cristo Então ele está explicando Vocês deveriam entender isso Deveriam estudar sobre isso É coisa interessante isso Então Olha só O sacerdócio De Melquisedeque É superior ao de Arão E Jesus É sum-sacerdote Segundo a ordem De Melquisedeque Não é de Arão Subtópico Então O novo Perfeito Sacerdócio O autor Da epístola De Melquisedeque Escreveu Porque mudando-se O sacerdócio Necessariamente Se faz também Mudança da lei Hebreus 7.12 O sacerdócio Levítico Era imperfeito Hebreus 7.11 Nele Os sacrifícios O culto As ofertas E a liturgia Dos serviços Era apenas Sombra Do verdadeiro sacerdócio A ser Oficiado Por Cristo O sacerdócio Do filho de Deus Veio segundo a ordem De Melquisedeque E não segundo a ordem De Arão Jesus Cristo Foi capaz De reconciliar O homem com Deus Por meio Do seu sangue Abrindo o caminho Para uma comunhão Verdadeira Com o Pai O evangelho Da nova aliança Havia chegado Então veja só O sacerdócio De Arão Ele tinha As suas leis Porque Era uma Antiga aliança E Essa antiga aliança Tinha as normas Que eram as leis Que regiam Esta aliança Se alguém quebrasse A lei Quebrava a aliança Olha só Agora mudando-se O sacerdócio Quando se passa Para o sacerdócio De Melquisedeque Lá não existia A lei Escrita Não tinha A lei escrita O que havia? Havia a fé Abraão é o que? Pai da fé Olha aí Que coisa impressionante Para nós entendermos Então o sacerdócio De Melquisedeque Ele procura o que? A fé Já o sacerdócio De Arão Procura o que? A lei A lei Condena A lei mostra o pecado Não salva ninguém Já a fé Nos conduz o que? A aceitar Jesus Como Senhor e Salvador E nós sermos salvos Olha aí Então é superior Muito superior Então indica a fé Sacerdócio De Melquisedeque E Jesus É segunda ordem De Melquisedeque Olha Pela graça Sois salvos A graça é o que? Jesus morrendo por nós Na cruz do Calvário Ressuscitando Está dentro do Pai Intercedendo por nós A graça de Deus Agora como é que nós Entramos para essa graça? Olha aí O sacerdócio De Melquisedeque É Feio Então Nós temos fé nisso Somos salvos Olha aí Pela graça Sois salvos Mediante a fé Então o sacerdócio De Arão Tudo era o que? Sombra das coisas Futuras Não era o verdadeiro Jesus é o verdadeiro Então o sacerdócio De Arão Ninguém foi O que? Nascido de novo Ninguém foi Mudado Ninguém foi restaurado Ninguém foi restaurado Ninguém teve uma transformação interior Tinha o sacerdócio Tinha o sacerdócio de Jesus Nós somos Feitos novas criaturas Filhos de Deus Nascemos de novo Estamos reconciliados com Deus Então Jesus nos abriu o caminho Para estarmos na presença de Deus Subtopo 2 Jesus trouxe salvação perfeita Diferentemente dos sacerdotes Arão Que se sucediam no ministério Porquanto mortais e pecadores Jesus sendo eterno e santo Salvou-nos eficazmente Através de um único sacrifício Ele é a oferta e o ofertante Hebreus 7, 25 Além disso Jesus Cristo intercede por nós Porque nos convinha Tal sumo sacerdote Santo Inocente Imaculado Separado Dos pecadores Feito mais sublime Do que os céus Que não necessitasse Como sumo sacerdote Que oferecesse Cada dia sacrifícios Primeiramente Por seus próprios pecados E depois Pelos do povo Porque isso fez ele Uma vez Oferecendo-se a si mesmo Então o sacerdócio De Arão Ia passando o que? De pai para filho Porque o sacerdote morria Já no sacerdócio De Jesus Olha aí Nosso sumo sacerdote Ofereceu o sacrifício Ele mesmo Era o sacrifício É o cordeiro de Deus Que tinha o pecado do mundo E ele mesmo É o ofertante Ele também É o sacerdote O sumo sacerdote Que ofereceu o sacrifício Olha só Então ele estava Ele o substituindo Então ele é o ofertante Estava substituindo o pecador Ele era A oferta Porque ele é o cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Ele que morreu por nós E ele era o sumo sacerdote Porque ele mesmo Ofereceu o sacrifício Por nós Olha aí Tudo ao mesmo tempo E ele continua Intercedendo por nós Como nosso sumo sacerdote E olha só As características de Jesus Olha aí O que nos convinha É o sumo sacerdote Olha aí Santo Quer dizer Sem nenhum pecado Quer dizer eu Exclusivamente Separado para Deus Inocente Nunca pecou Imaculado Não tinha mancha Não tinha defeito Separado dos pecadores Olha só Nunca teve um pecado Nunca apoiou o pecado Feito mais sublime Do que os céus Porque ele é Deus E que não necessitasse Como o sumo sacerdote Oferecer cada dia Sacrifício Primeiramente Por seus próprios pecados E depois Pelos do povo Porque eles Fezeram uma vez Oferecendo-se a si mesmo Hebreus 7.26 Então olha só Que coisa impressionante O sumo sacerdote Ele tinha que oferecer Sacrifício Todo dia Por ele Pelos seus próprios pecados E pelos pecados do povo Outra coisa No dia da expiação Ele entrava E oferecia sangue Para o perdão Dos seus próprios pecados E para purificar O santuário Depois ele pegava o sangue Do bode Respiatório Escolhido para o Senhor E levava o sangue Lá dentro agora Pelo pecado do povo Então ele entrava duas vezes Um dia só por ano Mas ele entrava duas vezes Do sal dos santos Agora olha só Jesus Jesus só entrou uma vez E não foi no santuário Terrestre Mas lá no celeste Diante de Deus Ele não precisava Purificar o santuário Porque lá É o santuário perfeito Lá Não precisa de purificação Ele não precisava Oferecer sacrifício Por si mesmo Pelo seu pecado Porque ele nunca pecou Então ele entrou Uma única vez Levando o seu sangue Levando o seu sacrifício Perfeito E eterno E no santuário Celestial Diante de Deus Então olha só É perfeito esse sacrifício E feito uma vez Por todos Não precisa fazer Todo dia Porque lá moria Animais No antigo testamento No antigo pacto Do sacerdócio De Arão Todo dia tinha que fazer Já Jesus não Ele é uma pessoa Ele decidiu Morrer em nosso lugar Se ofereceu Esse beijo Então é um sacrifício Perfeito Único Suficiente Eternamente Suficiente E ele está Ainda intercedendo Por nós Então o sacerdócio Eterno Subtópico 3 Jesus o mediador É uma melhor Aliança Na antiga aliança Tudo era perfeito Mandamentos Estatutos E juízes Mas o homem Enfermo pelo pecado Não tinha forças Para obedecer As obendanças divinas Como o Senhor Requeria de cada um Mas Jesus Sendo o perfeito Cumprimento da lei E dos profetas Veio para morrer Em nosso lugar Resgatando-nos Do pecado Ele é o sacrifício Perfeito Expiou-nos As culpas Justificando-nos Perante Deus Romano 5 Através de sua graça Vivemos no Espírito E cumprimos A lei do Espírito Amém Glória a Deus Então olha só A lei É perfeita É boa É santa Veja só Agora o pecador Não consegue Cumprir a lei Porque ele é imperfeito Ele não consegue Então a lei Que veio Como coisa perfeita Faz o que? Ao invés de salvar O homem Faz o que? Condena o homem Porque se ele cumprir Toda a lei E tropeçar É um ponto só Que está condenado Olha o Moisés Um homem Que falava com Deus Um homem Servo de Deus Ele entrava no Santo dos Santos Todo dia Para falar com Deus Na tampa do Prociciatório Tinha intimidade com Deus Mas não entrou Na promessa de Deus Veja só Por que? Não glorificou a Deus E ele representava a lei A lei não leva ninguém A herdar as promessas de Deus Veja só Olha Arão Não era o homem Temente a Deus Não há bênção Mas tropeçou Então a lei Ela condenava Porque ninguém conseguia cumpri-la Mas aí Jesus vem E ele cumpre toda a lei Olha só Ele é a perfeição Nenhum de nós consegue cumprir a lei Mas nós estamos Estamos em Cristo Quando nós aceitamos Jesus Como Senhor e Salvador Nós passamos a estar em Cristo Então Cristo cumpre toda a lei Então nós estamos em Cristo Cumprindo toda a lei Então ao invés de sermos condenados Nós somos salvos Justificados Por causa de nós Não Por causa de Jesus Então nós estamos em Jesus Cristo E ele cumpriu toda a lei Então entenda isso Nós não somos salvos Por méritos Nossos Não é pelas obras Para que ninguém se glorie Está escrito na palavra Deus em Efésio Então é pela graça de Deus Então é porque Jesus Morreu em nosso lugar É porque ele levou Os nossos pecados sobre ele Porque ele cumpriu a lei E não nós Então tudo É por causa de Cristo Em Cristo Aí nós somos justificados Declarados santos Declarados filhos de Deus Perdoados Salvos Glória a Deus Aleluia Conclusão Quem recebe a Cristo Como salvador e Senhor Nova criatura é Eis que tudo se fez novo 2 Coríntios 5,17 Andemos em novidade de vida Para a glória de Deus Ele é o nosso Perfeito sumo sacerdote Então vejam só Nós somos novas criaturas As coisas velhas passavam Então vejam só O que nós éramos antes? Nós éramos filhos da ira Nós não éramos povo de Deus Estávamos condenados ao inferno Depois lá com fogo e chuva Todos nós nascemos descendentes de Adão Que pecou Tinha semente Maligna dentro dele do pecado Todos nós nascemos descendentes de Adão Portanto Todos nós estávamos na mesma condenação Mas quando nós aceitamos a Jesus Como Senhor e Salvador Nós morremos para a descendência de Adão Nascemos agora Para a descendência de Deus Nascemos o que? Com a semente agora Antes nós tínhamos a semente maligna do pecado Agora nós temos a semente A palavra de Deus Nascemos dessa semente A palavra de Deus Ouvimos a pregação Acreditamos Somos salvos Perdoados Estamos agora em Cristo Somos novas criaturas Somos filhos de Deus Glória a Deus Aleluia Vamos orar agora Se você deseja Aceitar Jesus como Senhor e Salvador Deseja começar uma nova vida com Deus agora Ser uma nova criatura Receber o Espírito Santo Vamos orar agora Deus vai escrever o seu nome no livro da vida Se você está doente, está enfermo Nós vamos orar agora para Jesus curar você Vamos orar Pai querido, em nome de Jesus Abençoa essas vidas Que se chegam a ti Rá, regrata a cruz Tecara-me força A graça das terras Oh, receba a graça de Deus Acredite no sacrifício que Jesus fez por você E receba agora a salvação Em nome de Jesus Receba o perdão Escreve o Senhor os seus nomes no livro da vida Abençoa essas vidas Aqueles que estão doentes Enfermo o Senhor Jesus levou na cruz do Calvário Nossos pecados Nossas doenças Enfermidades Maldições Em nome de Jesus Solta essas vidas Todo mal agora Em nome de Jesus Toca a Senhor nessas vidas E faz milagre na vida deles Em nome de Jesus Te agradecemos Amém Glória a Deus Aleluia E faz milagre na vida deles 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 E faz milagre na vida deles